Os pescadores e peixeiras de Lomba Tantum pediram urgência no conserto do teleférico desta localidade da Ilha Brava e também exigem medidas para os barcos clandestinos que têm estado a pescar nos arredores de Tantum. Na localidade de Lomba Tantum, as pessoas dependem maioritariamente da pesca e algumas questões têm vindo a preocupar a comunidade local. Como são os casos da pesca ilegal e avarias frequentes com o teleférico. A nossa preocupação que não tem é com este teleférico. É um teleférico que tem um bom princípio. É um teleférico que tem a capacidade de transportar até cento e cento e poucos quilos de peixe. Durante 2015, a Tantum, que é a data que já tem há oito anos, entraram a novo no movimento, já chegou no final de crise final. Já o pescador Reinaldo mostra-se preocupado e insatisfeito com as embarcações clandestinas provenientes das outras ilhas que têm estado a atuar na área pescatória da ilha. Na localidade de Lomba Tantum, existem cerca de 40 botes, todos com licença, segundo afirmam os pescadores. Não se insatisfeitos com esse assunto de barco que está bem por luz dentro do banco central e te botar a rede de noite ali, não se achar como onde é que pode ser. Porque ali na comunidade tem um cerca de 40 piscadores, 40 botes, te pisca naquele Lombão. Por sua vez, o presidente da Cooperativa dos Armadores, Pescadores e Peixeiras de Lomba Tantum, Anildo Batista, pediu medidas para fazer face à pesca ilegal e também resolver a questão do teleférico na ilha. Falando já daquela primeira questão, que é a abordagem de questão do teleférico, não acredito que o governo dê uma resposta positiva daquela manutenção cooperativa se disponível para assumir aquele compromisso, tanto no nível de pescadores e também do Ministério de Ambiente e Agricultura, que já é responsável para ele nesse momento na Brava, em nível daquele barco que sempre se está afetando. Alguns barcos até também com três botes amarrados de trás para a luz, mas que até nesse momento nunca é tomado uma medida, que é tomado uma iniciativa. E piscadores, antes ouçam, são um pouco indignados, insatisfeitos, para a palavra que antes de mostrar de expectativa, mas é coisa que pode bem melhorar para a bem de pesca e também para a bem de comunidade. No total, avançou que já foram feitas cerca de quatro denúncias relativas aos barcos clandestinos que têm estado a pescar nos arredores da Ilha Brava, pelo que agora, para além das denúncias, querem soluções para tais inquietações.